Olha a manha, uuuh, moleque Já falei do Jair Minha tia Flora, Rosária Pra te ver a sua vida, velha Pergunta pra mim, meu velho O que é a primeira ideia de partidária? Pergunta então, sua manha Tem que ter a gente, eu sei Eu acho que eu acho que eu sou O que é a primeira ideia de partidária? Uma brincadeira de partidária? Pergunta de partidária Não pode ser acordo com a parte contrária? Pergunta de partidária Os bons vagabundo não conhecem a palha? Pergunta de partidária Amar a patrô, mas quer ser minha velha? Pergunta de partidária Não estou com o meu chão de palha? Pergunta de partidária Não estou com o meu chão de palha? Pergunta de partidária Não estou com o meu chão de palha? Pergunta de partidária Amar a patidária Não estou com o meu chão de palha? Pergunta de partidária Não estou com o meu chão de palha? Pergunta de partidária Pergunta de partidária Pergunta de partidância Amar a patidária Amar a patidária Não estou com o meu chão de palha? Pergunta de partidária Pergunta de partidária Só município saia, eu tô na praia É fidelidade partida Se na Europa, mas só tem cunhal É fidelidade partida A moça bonita não rasga a sandália É fidelidade partida No piquinho inteiro é um filho da vaga Não é fidelidade partida A polícia chegou, mas não pega a trá-la É fidelidade partida A moça bonita não rasga a sandália É fidelidade partida É fidelidade partida A moça bonita não somalha Tem que ter adiante Se na Europa, mas só tem cunhal É fidelidade partida A moça bonita não rasga a sandália É fidelidade partida Se na Europa, mas só tem cunhal É fidelidade partida A moça bonita não rasga a sandália É fidelidade partida O piquinho inteiro é um filho da vaga É fidelidade partida A moça bonita não rasga a sandália É fidelidade partida O piquinho inteiro é um filho da vaga É fidelidade partida Com a mandana rima na intimidade É fidelidade partida Com a fulgurda, mas não tem cunhal É fidelidade partida O partido alto abre na escola É fidelidade partida 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 partida